Hoje aqui no Minecraft eu acabei me tornando um bebê metade luz e metade escuridão E eu preciso ser adotado Mas tem um porém, ninguém quer me adotar Será que agora eu vou pro lado do mal ou será que eu vou pro lado do bem? Fica até o final pra descobrir Não esquece também de deixar muito o seu like e comentar aqui embaixo metade Ai cara, dessa vez eu acho que eu consegui, tá? Eu já montei meio que a minha caixinha aqui e tudo mais E mano, hoje eu vou tentar ser adotado, eu tenho certeza, velho Ai galera, simplesmente hoje eu sou meio que o bebê metade escuridão e metade luz Só que ninguém gosta de mim galera Porque do nada eu posso meio que ativar a minha forma aqui né No caso ativar não né, porque eu não vou ativar nunca a minha forma meio que do mal né Mas automaticamente ela pode se despertar sem que eu queira e comece a atacar as pessoas, entendeu? Isso faz com que ninguém goste de ficar perto de mim Por sorte eu ainda tenho meio que o meu lado meio que da luz aqui do bem Que de vez em quando, quando eu faço muita cagada com essa forma aqui do mal Simplesmente ela aparece e meio que cura todo mundo né Ai meu Deus do céu Mas simplesmente galera, eu tô tentando ser adotado há mó tempão E eu tive que trazer essa caixinha aqui e tudo mais Pra meio que no meio do parquinho Aqui eu tenho certeza que vai aparecer bastante criança E os pais delas vão aqui E aí eu vou meio que me apresentar pra eles e talvez eles me adotem Ai essa é a minha estratégia né Ai beleza, deixa eu ver, eu consigo encaixar aqui tranquilo Beleza, é só eu esperar velho, tomara que ninguém meio que sei lá Fique com medo dessa forma metade do mal e metade do bem minha né Oi tchau, peraí Ô meu netinho, vem aqui comigo, vem, pode vir Já tem o vovô trazendo meio que o netinho dele Oi moço, oi vovô, oi vovô Ai beleza, beleza Ai meu filho, meu filho não, meu Oi garoto Opa, olha só, você trouxe o netinho aqui pra brincar no parquinho? Sim, isso aqui é meu netinho, meu bem Ô vovô, seguinte, o que você acha aqui de eu brincar com o seu sobrinho aqui e tudo mais? A gente pode virar bastante amigo e você pode, sei lá, talvez meio que me adotar O que você acha assim? Eu posso ser primo dele Mas por que eu devia te adotar? Como é isso e por quê? Ai doutor, ô vovô, seguinte, ó Basicamente eu moro aqui já faz mó tempão, cara Eu não aguento mais ver em chuva aqui, molha toda a minha caixa aqui de papelão e tudo mais E eu não tenho moradia nenhuma, entendeu? De vez em quando eu também me escondo aqui debaixo desse trampolim aqui, entendeu? E tudo mais, assim, desse pula-pula aqui Mas só de vez em quando, né? E tudo mais E aí, o que você acha? Eu sou bem legal aqui, tá bom? Você parece uma boa pessoa e acho que o Ben precisa de mais um netinho É, só que tem um porém, eu vou Olha que legal, vai ser um trio Você, meu netinho Eu e minha netinha, aguento Pera, você também tem uma netinha? Tenho, aguento Aí, ó, tá vendo? Vai ser um trio legal aqui, ó Só que tem um porém, eu vou É o seguinte, normalmente, logo de cara As pessoas até conversam comigo normalmente Mas dão uma reparada aqui na minha roupa, tá vendo? Na verdade, isso aqui não é minha roupa Minha roupa tá por baixo Isso aqui é meio que... É que eu sou metade luz e metade escuridão, entendeu? Ah, então, você tem poder? É, é, sim, eu tenho um poder Ah, não tem problema não Meu netinho também tem um relógio que dá poder pra ele, de alienígena Ué, tu virou um ETzinho, cara? Tu virou um ETzinho? Como assim? Não tô sabendo isso, não Ele virou um ET doido É, é, entendi, entendi Ele parece ser legal aqui Peraí, peraí, qual que é o nome dele completo? Só pra eu me saber, eu vou Benjamin Curve Tênis Ah, e qual que é o número que ele gosta? Oi? Qual que é o número que ele gosta? Dez Eu também gosto bastante do dez Tanto é que na minha roupa original tem até um dez nas minhas costas Mas se liga, eu vou te mostrar aqui então, né? Espero que você goste aqui, ó Eu vou te mostrar aqui os meus lados do bem aqui, né? Que é o mais legal de todos, né? Oi, pessoal, ETzinho na área Tá gostando do vídeo? Então já deixa muito like aí embaixo, meu parceirinho Não esquece de se inscrever no canal E agora que o recado tá dado Bora voltar pro vídeo, né? Tem um lado boniquinho aqui, ó Meio que, ai, bonitão aqui, entendeu? Simplesmente, caso meio que o seu neto aqui se machuque Ou até mesmo você, ou então sua netinha Eu consigo meio que curar todo mundo com os meus poderes aqui, tá vendo? Nossa, eu já fiz tanto na dor das costas Você tava com dor das costas? Vinte e quatro horas, eu não consigo Então, tá curado agora, Duvô Tá curado, Duvô Nossa, eu posso correr agora Isso aqui, então, porém, Duvô Olha só, eu também consigo fazer uma outra coisa aqui, ó Caso meio que a gente esteja em perigo Eu posso aqui, ó, ativar um campo de força Que esse campo de força meio que não deixa nenhum monstro meio que me atacar, entendeu? Vocês não conseguem entrar ainda? Porque, tipo assim, eu não sou da família de vocês ainda, entendeu? Então, não tem como entrar ainda Mas se você me chamar pra sua família, eu conseguiria, né? Mas olha só No caso, você conseguiria entrar E outra coisa Eu também consigo fazer bastante coisa legal Fica aí, que eu vou te mostrar, hein? Três, dois, um E poderes pra acabar com a maldade do mundo Gostou? Eu que fez Gostou? É, eu trouxe aqui o poder do raio Eu consigo purificar qualquer coisa também que estiver impura e tudo mais E por último, eu consigo criar um super sol aqui, ó Muito legal Que basicamente me protege de qualquer coisa da morte mortífera Ai, 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 ai Cuidado, vou eu Ai, 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 ai Desculpa, desculpa Estima sozinha aqui, vamos Ei, garoto, mais cuidado Vô, se eu fosse você Eu corria daqui, vô Infelizmente, eu não tenho controle sobre essa forma minha, vô Eu não tenho controle sobre essa força minha Ai, eu acabei com o seu neto, vô, pelo amor de Deus Ai, 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 ai Meu dono do céu, meu dono do céu Volta aqui, vô, vai Meu dono do céu, galera Caraca, ai, meu dono do céu Essa forma minha que ativou sozinha Ai, meu dono Ai, lá, tudo bem despertado Ai, deixa eu fazer a seguinte coisa Eu vou meio que utilizar aqui os poderes Ai, para ir lá Que foi aqui que eu venci meio que o Aquele Benjamin Tennyson, né O Net1 dele Caraca, gente, tá vendo? É por isso que eu espanto as pessoas Do nada A meu lado meio que da morte mortífera ali do mal Ativou Ai, cara, pelo amor de Deus Galera, era minha chance de ser adotada Aquele vovô tinha gostado de mim Ah, mano, tá vendo, velho Tá vendo? É por isso que nunca consigo ser adotado, velho Ai, meu dono do céu, velho Ai, ô Ai, que susto Eu achei que eu ia virar meio que minha forma maligna de novo Mas eu votei meia meia Ai, caraca, velho Ai, galera Eu acho que era a única chance que eu tinha, velho Porque simplesmente Eu tô num parquinho aqui, né, galera Cheio de areia e tudo mais Onde meio que as pessoas trazem Meio que os seus filhinhos Só que eu fiz tanto barulho aqui Atacando vovôs lá E tudo mais Sem querer Com a minha forma despertada do mal Que simplesmente eu tenho certeza Que nenhum pai e nenhuma mamãe Vai trazer o seu filho aqui Pra meio que brincar aqui hoje, velho Eu vou ter que mudar de novo a minha caixa de local Ah, dessa vez eu vou, sei lá Tentar meio que ir num parque de diversão de verdade, gente Ai, meu dono do céu Deixa eu já tirar minha caixa aqui Porque realmente eu acho que eu não sei se eu vou ter chance de novo Tá, peguei a caixinha A caixinha tá comigo Eu vou me... O que é isso? O que é isso? Eu tô muito lento Garoto O que que... Peraí Você é um... É um anjo? Sim Eu sou um anjo Ai, peraí Mas por que que tá tudo lento? É porque eu tô na sua presença? Caraca, que louco Exatamente Ai, meu dono do céu Meu dono do céu Peraí Você veio lá do céu? Sim Cara, se você veio do céu Descendo Caiu aqui Significa Que você é um anjo caído, né? Não Então te enviaram pra cá Pra fazer alguma missão Mano, é muito... Que isso? Eu tô muito lento Olha isso aqui Caraca, a presença dele é muito poderosa Caraca Ele é full luz Ele é full luz É... Tá bom, desculpa, desculpa, desculpa É porque eu nunca fiquei lento assim, né? É, se bem que eu era bem lentinho, né? Mas assim Você entendeu Você entendeu o que eu quis dizer Tá, me explica aí, cara O que que eu preciso fazer aqui, então? Eu vim em busca de pessoas com coração puro 100% puro Onde não há maldade Ah... Tá bom Deixa eu só ver um negócio aqui de atrás da minha caixinha Aqui rapidinho Ai, peraí Eu já te ajudo, tá, anjo? Galera, meu Deus do céu Ele veio tentar adotar alguém que é puro de coração Só que hoje O meu coração é metade Meio que da luz E metade Meio que da morte mortífera, velho Eu posso ser tipo O mais bonzinho possível, gente Só que Basicamente do nada A minha forma da morte mortífera aqui do mal Pode ser ativado O que que eu falo pra esse anjo? Eu não posso mentir pro anjo Tá bom É... Anjo, seguinte Eu sei que a sua presença aqui me deixa muito mais fraco do que o normal Deve ser por causa de uma coisa, anjo Tá vendo essa forma minha aqui Que eu tô com essa roupa aqui na parte escura do meu corpo? Tá vendo? Sim Então, cara Isso aqui literalmente é porque eu sou metade do bem e metade do mal, velho Ai, meu Deus do céu Ah, entendo Então você não pode ajudar na guerra, então É, peraí, mas que papo é esse de guerra? Me explica isso aí Está vendo o conflito entre o bem e o mal É... Lá no céu? Exato E você tá procurando meio que pessoas pra te ajudar Entendi Que quanto mais bem, né Quanto mais quantidade de bem, o mal fica menor, né, galera Ai, meu Deus do céu É, senhor Eu te peço perdão aqui Mas, tipo assim, eu posso até me cativar aqui, ó A vontade aqui, ó A minha forma meio que do lado do bom, tá vendo, ó E tudo mais Que eu fico 100% Só que do nada a minha forma do mal, ela pode ser ativada Então, infelizmente, eu não sou tão, tão puro assim, entendeu? Ai, meu Deus do céu Ai, mas... Tá tudo bem Eu não tenho uma... Uma outra oferta, não? Uma outra oferta, não? Você não quer... Não Bem que eu sabia que vim pra terra Você não quer adotar nem metade do meu corpo, não? Não Ai, puta Você é impuro Ai, tá bom, tá bom Adeus Ai, meu Deus do céu E o tempo voltou ao normal Ah, galera Que sacanagem, velho Ai, era a minha chance Tá vendo? Toda vez, toda vez Esse lado aqui, ó Da morte mortífera Me prejudica É a minha segunda chance O vovô já quase me adotou Oxe Pera Pera Será que o anjo ficou Com... Peraí Né... Oxe Obsidian Calma aí O que que tá acontecendo aqui, bicho? Ai, o que que é isso? Começou pra... Peraí Será que é a minha forma do mal Que tá... Que tá... Que tá sendo ativada? Não, 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 não Quer saber de uma coisa? Eu vou... Ai, me proteger aqui Ai, galera Eu não sei o que que tá acontecendo Peraí Tá sendo criado um portal Mas aquele portal ali É o portal que você vai pro Nether, certo? Meu Deus do céu, gente Pelo amor de Deus, cara Que isso? Tá pegando fogo, bicho Meu Deus do céu, galera Pelo amor de Deus Que isso? Não, 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 não Não, não, não Não posso deixar Não posso deixar Não posso deixar Purifica a árvore Purifica a árvore Pelo amor de Deus, gente Vai queimar tudo, bicho Pelo amor O portal foi ativado Ai, meu Deus do céu, gente Eu tenho certeza que o anjo Quer me mandar pro Nether Eu não vou pro Nether, não Eu vou embora desse lugar aqui Que isso, cara Cara, que bizarro Não para de pegar fogo Eu nunca vi um portal Eu estou na terra Que bomba saiu do portal O que que é isso? É... Tá, eu vou lá falar É... Ô, do bicho estranho Vou ficar aqui dentro, né? Aqui ele não consegue me pegar Ô, ô, bicho estranho É... O que que você tá fazendo aqui, cara? Da onde você veio? Ai, meu Deus do céu Fica aí, cara Fica aí Eu vim do Nether Peraí Se você veio do Nether Você é uma criatura bizarra Quer dizer que você é do mal Né? O que que você vai fazer aqui na terra? Eu vim procurar aliado Aliado? Vai encontrar nada aqui não, viu, bicho Pelo amor de Deus Se eu fosse você Vai embora Vai, vai, vai Volta, volta Pessoa que é 100% do mal Tá falando o que? Você quer uma pessoa 100% da morte mortífera? Exato É... Cara, você tá no lugar errado, tá bom? Eu sei que tem muita pessoa do mal aqui e tudo mais Mas assim Aqui você não vai encontrar nada não Essa vila aqui só tem pessoa do bem, entendeu? Aliás O máximo que tem aqui Peraí Ah Agora tudo faz tudo sentido, bicho Galera Eu acho que esses aqui são O mal que o anjo veio falar pra mim Que tava lutando contra Deve ser um exército disso Contra um exército de anjos Meu Deus do céu, cara Entendi, entendi Olha a sua cara Eu sou metade do mal, entendeu? Mas assim Eu não gostaria de ser adotado por você não Você na verdade É bem da morte mortífera aqui Bem, bem Ah não Pronto Lado do mal despertado Opa Não, 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 não Não, não, não Cara, cara Impressão sua isso aqui, tá bom? Eu não sou do mal não Olha meu parceiro Impressão sua isso aqui Eu não sou nada Vem pra comer Não, não, não Que, que, que Não, não, não Meu Deus do céu, meu Deus do céu Sai daqui, filho Sai daqui Meu Deus do céu, galera Não, não, não Fica da sua aí, cara Fica da sua aí Meu Deus do céu, meu Deus do céu Meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Caraca, o lado do mal Não para de despertar Eu preciso sair daqui, galera Eu preciso sair daqui Antes que ele me pegue, antes que ele me pegue Ai, meu do céu, ai, meu do céu, ai, meu do céu Voltou ao normal Epa, 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 epa Epa, epa, epa Calma aí, cara, você falou que você precisava de alguém Que era 100% do mal Dá uma olhadinha aqui do lado, aqui, ó White, é que eu sou gringo, né Aqui, ó, o lado, o white aqui é do meu lado Então você não serve Lógico que não, minha parceira, eu sou metade do bem Eu precisava de alguém Pra conseguir ver todas as almas Lado bom despertado Eu consigo acabar com você agora, seu pilantra Sol, poder do sol celestial pra me ajudar Toma na sua cara aí, meu parceiro Toma aqui Beleza, beleza Purifica esse cara, purifica esse cara Toma, 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 sai daqui Volta da onde você veio, cara, volta da onde você veio Vai embora, vai embora pro Nether Vai, vai, vai embora, meu parceiro Senão eu vou ter que acabar com você aqui, seu pilantra Radiante Storm Ai, meu do céu Mano, não pega ele, velho Purifica-se aí, bicho, aqui, bicho Pelo amor, não Vai embora daqui Volta pra esse tal desse Nether aí, meu parceiro Toma, 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 toma Toma, 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 toma Vai embora E nunca mais volta pra essa terra aqui Tá entendendo, meu parceiro? Tá entendendo? Tá focando comigo assim por quê? É, senão eu vou acabar com você Que come a aura Que consegue sumonar aqui O sal Que que acorde acabar com você, cara Eu te dou alguns segundos Se não, eu vou chamar um parceiro meu Que é um anjo aí Que ele apareceu aqui Pra acabar com você, hein, cara? Aqui na terra Você é bem mais fraco Então vai embora, vai Eu te dou Ah, se você é assim Então eu vou utilizar a minha forma do mal aqui Então pra acabar com você também Meu parceiro Ai, meu Deus do céu Toma na sua cara Beleza, 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 beleza Eu cansei de brincar com você É, vai embora daqui, cara Sai daqui, ó Eu vou te purificar, cara Eu vou te purificar Beleza Quer saber da coisa? Vou usar uma aura aqui Regenerativa aqui Pra meio que curar ele aqui, ó E aí ele vai voltar sendo Foi de beijo Arregou pra ele Beleza, galera Pelo menos a minha forma do bem aqui Serviu pra bastante coisa, velho Caraca, bicho Pelo amor de Deus, gente Pelo amor de Deus Beleza, pera aí Ele acabou destruindo tudo aqui Vocês lembram que eu falei pra vocês Que o meu poder Ele consegue voltar meio que as coisas, né Tipo, quando o lado do mal destrói O bem conserta Então será que se eu utilizar o meu poder aqui, ó Meio que de curar Eu consigo curar o chão de novo também? Então, pera aí Deixa eu tentar aqui Beleza, beleza, beleza Ó, poder de curar o chão Tomara que... Tá curando Tá curando Tá curando Perfeito, perfeito Tá, esse aqui foi... Esse aqui não fui eu que fiz Coroa também Até que esse poder aqui é bacana, gente Meu Deus do céu Agora, eu vou destruir esse negócio aqui, velho Calma, eu vou te usar o meu poder É, galera Eu acho que realmente A gente baniu Aquele monstro do mal Que tava por aqui, cara Que isso? Aí, galera Eu vou embora desse local aqui, velho Meu Deus do céu Eu não sei como que... Ai, eu fiquei c... Ah, não O que que tá acontecendo agora, galera? Eu tô cego nos olhos Cego nos olhos Tem um anjo passando ali Ai, meu Deus do céu Ou será que não é, velho? Pelo amor de Deus O que que tá acontecendo? Ei, garoto É, peraí Eu tô cego nos olhos, bicho Pelo amor de Deus Ai, ai, ai Ficou, ficou, ficou claro Calma Quem... Quem que... Peraí Ahn? Oxi Peraí Apareceu o cara do mal ali Ele não tinha asa Mas ele era do mal Eu consegui sentir a presença do mal Apareceu o anjo E eu senti a presença do bem E ele tinha asa Você tem asa Só que a tua asa parece ser do mal Só que teu corpo parece ser do bem O que que tá acontecendo aqui? Eu tô sentindo meio metade aura do bem Metade aura do mal em você O que que tá acontecendo aqui? Se explique, cara Se explique Eu sou um anjo caído Pera... Você... Então você é do mal Então você é do mal Não Não caí depois sou do mal E sim porque no meio da guerra Eu acabei caindo Ah, peraí Então quer dizer que você também Meio que tava na batalha É, faz sentido, né? Se você é um anjo Ai, meu Deus do céu Mas peraí É, cara Mas o que que você quer comigo? Porque, assim É... Já veio um anjo aqui Da parte do bem falar comigo E ele não quis me adotar Porque eu sou metade do mal E já veio um cara do mal ali Que quis me adotar Mas eu não queria Porque eu sou teu lado do bem Entendeu? Então, assim E também tem um vovô Que sem querer eu acertei ele Algumas... Alguns poderes Porque meu lado sombrio ativou O que que você quer comigo? Eu preciso de ajuda É... Pera lá Ajuda pra quê, cara? Pra vencer a guerra Ajudar as pessoas É... Tá bom Mas, assim Você é um anjo Só que você... Pera, mas me explica E se você é um anjo caído Então, quer dizer que você também É metade do bem e metade do mal? É Então você é parecido comigo! Sim É... Na verdade eu sou parecido com você, né? É... Meus poderes são assim Ai, caraca, galera! Mas peraí Mas se a gente vai entrar no céu Como que a gente vai entrar? Se você caiu Você não é 100% do bem E eu também não E aí? Exatamente Eu não sou 100% Nem você 50% mais 50% Gosta, hein? Ah, então você quer pegar a minha parte do bem E a sua parte do bem Pra gente conseguir entrar Sim Pra conseguir, pessoal Tá bom, ó Mas tem um porém É... Pra isso você vai ter que me adotar aqui, cara Porque eu não aguento mais ficar aqui, entendeu? E aí eu preciso ajudar você na batalha Acabaram Você vai ser bem eficiente na guerra Como? Ah, só pra te avisar O motivo da guerra é meio burro, tá? É? Por quê? Ah, se eu te contar Você não vai querer nem saber É, então conta, né, cara Pelo amor de Deus Claro que eu... Cara, tem uma coisa que existe fofoca, entendeu? Fofoca eu gosto Eu acho que é por isso que eu tenho essa parte do mal aqui, entendeu? Ah, então eu vou ser fofoqueiro Não, fofoqueiro não Eu só conto o que eu escutei É isso, entendeu? Ah, bom Vai, abra, abra Abla comigo, abra comigo O que tá acontecendo? Bom, tudo isso é porque o inferno tá quente E eles querem refrescar Ah, e no céu é... 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 Ai, meu Deus do céu Tá bom, então eu vou fazer a seguinte coisa, ó Já que você consegue fazer isso Eu vou meio que subir aqui em você E você voa lá pro céu Com o meu poder do bem e o seu poder do bem Junto a gente tem 100% do bem E a gente vai conseguir atravessar e ir pra lá Perfeito, galera Tomara que dê certo Pelo menos eu consegui ser adotado, né? Por um anjo Meu Deus do céu, não sei o que vai acontecer Será que eu vou ter que ajudar o bem Ou será que eu vou ter que ajudar o mal? Ai, caraca, a gente tá no céu Caraca, que louco Beleza, beleza Na onde que tá acontecendo essa... Ali na frente Essa batalha tá acontecendo aqui Tá bom, calma Eu vou sair de você aqui Tá, me explica Eu vou ter que ajudar o lado do bem, certo? Por favor, né? Sim Ai, beleza, beleza, beleza Tá bom, calma aí, calma aí O que que tá acontecendo ali, velho? Aparentemente, galera O lado do mal tá perdendo? Na verdade, do bem tá perdendo? Tem um, dois, três, quatro anjos Mano, eles tomam desvantagem Tá bom Ativando o modo de batalha É, lado do bom despertado Vamos acabar com esses bichos aqui, galera Ai, seus malucos Vem aqui que eu vou acabar com todos vocês Toma! Nossa, já puxei todo mundo pra briga aqui, velho Já puxei todo mundo pra briga Tá bom Eu vou fazer aqui, ó A minha proteção aqui Vai lá, anjo Me ajuda aqui, velho Me ajuda a purificar esses caras aqui Vai, 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 vai Toma, 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 toma Beleza, 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 beleza Ai, meu do céu Calma, 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 calma Ai, de purificação Toma, beleza, galera Caraca, 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 caraca Eu preciso acabar com eles Tá, eu vou no soco Vou no soco Eu também sou muito forte aqui nessa forma da luz aqui completa, né Enquanto eu meio que o lado do mal aqui Eu fico mais forte ainda Tá bom Calma, eu vou salvar vocês Toma, 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 toma Beleza, acabei com ele E agora só falta mais alguns aqui, o anjo Beleza Ai, caraca, velho Caraca, velho Caraca, 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 caraca Mano, tem um buracão aqui O que é isso? Meu Deus do céu, velho Toma, toma, toma Meu Deus do céu Será que foi todos o anjo híbrido? Foi? Será que todos? Foi A gente conseguiu Peraí, quer dizer que deu certo? É Mas eu tô estranho Que isso, anjo Não faz cocô aqui, não Ai, meu Deus do céu Pelo amor de Deus Anjo, cadê você? Anjo, 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 anjo Oi Peraí Você mudou de roupa? Eu me sinto tão mais leve Na verdade, eu tô sentindo que você tá totalmente puro, cara Eu acho que você foi aceito de novo Ai, que bom Peraí Será que eu recuperei meu poder? É Ai, ai Você me deixou muito rápido Eu acho que sim Você recuperou seu poder Eu recuperei Que felicidade Caraca Meu Deus do céu Então, peraí Quer dizer então que o lado do bem venceu essa batalha aqui? Sim Tá, mas então, porém Agora Eu sou meio que proibido de ficar aqui Mas como eu ajudei Será que você não pode conversar com o seu sucessor Que fica ali em cima não? Pra me ficar aqui vivendo por aqui Até eu ficar 100% puro, não? Pode ser Eu converso com ele Ai, beleza Então eu vou subir com você E eu quero meio que lá me apresentar pra ele Beleza? Vai indo até lá, né? Ai, galera Eu consegui ser adotado aqui E por cima ainda Ajudei aqui O lado do bem A conseguir vencer Essa batalha, né? Agora Eu só espero que eu seja aceito aqui Já que se não Eu vou ter que voltar pra terra E tentar ser adotado de novo, né? Pelo amor de Deus Mas se você gostou Não esquece de deixar muito seu like Se inscreve no canal Um forte abraço E é nóis Falou, falou E fui E se inscreve no canal E se inscreve no canal